Fala, rapaziada, só pra avisar que eu gravei esse vídeo com o Miguel e o meu áudio ficou uma porcaria, então eu tive que usar o dele. Ou seja, se você achar alguma coisa estranha, tipo, sei lá, sair um barulho de tiro do nada e eu nem tô com uma arma na mão, é porque vocês estão ouvindo o áudio do Miguel, que tava mais balanceado do que o meu, que tava horrível. Bora pro vídeo. Não tô vendo nada... Mano, peraí, eu vou ter que aumentar o brightness. Beleza, vai lá, dá um brightness. Mano, sabe o que é a merda? Ele não aumenta, real. Ele aumenta só, tipo, o highlight. Oh, no! Nossa, perdi 30! Filha da puta, me matou primeiro! Eu preciso descobrir agora como é que a gente te traz de volta. Então, você sabe que é reiniciando o mapa. Será? Ó, reiniciei o mapa, eu acho, hein? Deixa eu trocar de personagem. O que você tá falando? Eu tô falando... Nossa, esse aqui é muito brabo. Ah, eu vou com esse véio aqui. Quem disse que idosos não podem combater o demônio? Por que tu tá atirando no cachorro? Eu vou te cadastrar aqui no sistema. Cadastra essa... Ih, onde é que eu tô? Miguel? Oi. Ah, tu já tava... Eu fiquei... Eu ia dar um tiro no cara... Ah, que bom que tu já fez por mim. Eu que vou cadastrar. Mano, control atira também. Eu fui tentar me agachar e demó atirou no cara. Meu Deus, você despedaçou o homem. Você é a favor do desmatamento, Vitor? Só se as plantas forem tudo igual a esse cara aqui, ó. Porra, Miguel chegou até mais rápido que ele. Meu Deus. Olha esse personagem correndo, que coisa idiota. Miguel, vem aqui. Esse cara tá assim pra ti também? Que cara? Esse aqui eu não pensei... Ele é o Minecraft... Meu Deus, ele é o Minecraft. Ó, ó, ó. Ó quem tá aqui. Injizel! Não, aqui embaixo. Ah! Mano, não dá pra perceber esse cara. Dá pra matar ele? A cadeira sumiu. Ele é um Enderman. Vou quicar no Enderman. Ai, Miguel, não dá pra matar esse cara. Miguel, dá sim! Oh, não. Você matou o comandante. Meu Deus. Meu Deus. E agora? Mete no cara ali, ó. Não, naquele lá. Tá, tá. Não, o robôzinho, o robôzinho vai nos ajudar. Vai se fuder, cachorro do caralho. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Beleza, tá tudo tranquilo agora. Aqui tem... Ah, 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 ah. Minecraft morreu. Mano, esses Minecraft é intancável. Eu nem pedi o jeito que tinha vindo, tio. Diabo. O que é isso? Tu apareceu num pentagrama? Ah, cara. O cara é o Diabo mesmo, gente. Vai, abre essa porra. Ape essa porra. Ape essa porra. me respeita caralho tem um nerdão mexendo no computador aqui em a cara eu ia dar um tiro acho que pegou em ti eu to mexendo aqui com um guindaste ta vendo isso ai ó ta porra mas acho que não é porra prende em lugar nenhum viu mas não prende em lugar nenhum viu tão me trancando onde é que eu to meu deus o robô vai saca ai é pra ca ah porque tu levantou a ponte nossa senhora que que isso a lanterna é muito forte eita to jogando direito ai caralho eu acho que eu morri ahn era pra ter um barril explosivo ai não tem mais ah amiga eu acho que tu volta agora em seguida cara relaxa acho que a gente tem que parar de dar tiro um no outro é ver eu voltei caralho o sargento que é linguiça brother o que é o sargento kelly não dá um soco ai no barril dá um soco ai no barril não dá não não dá não vambora vambora fecha aqui cara ahhh 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 eu vou morrer meu deus eu to abrindo eu to abrindo eu to abrindo ai entrando ai 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 caralho comecei a tomar dano será que o demônio abri ahhh 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 que isso o demônio foi pro computador nem faz sentido isso nem faz sentido isso aqui ó ta um sem equipamento eu não vou gastar minha barra eu não ligo ele só sumiu ai tem alguém aqui ai 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 caralho porra não vi essa merda chegando ai ai olha o homem toma 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 porra mal pouco eu acho que a gente é um perigo maior pra esses caras do que os bichos eu com certeza acho nossa lanterna deteriora eles meu deus do céu nunca mais me assuste filho da puta oh não oh não ai ai todo zumbi é careca mano ele me deu um hit e me tirou a vida ahhh ahhh que que tu ta fazendo ai 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 Miguel relaxa ahhh meu deus que susto cara como é que tu vai subir velho mas ahhh ahhh ta to bem tem alguém pedindo ajuda vamo socorre-lo pronto sai daqui cê matou o cara no soco no soco ta porra ai ai cê me bateu yes armas potentes ponto com essa 12 tem um sei la parece uma fimosa invertida o perigo dela é que ela me da muita vontade de dar um tiro no meio dessa tua cara você vai ter que guiar algumas partes porque eu não vejo oh fuck ai meu deus ele apareceu do nada meu deus que que isso que que isso muito homem gemendo mano isso aqui é zoom ou um forno gay ai tomara que seja um forno gay cê é tu? ah não ta é tu ai que se eu cheguei e vi um cara com uma arminha parada ai que 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 eu vi um eu vi um eu 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 falei nada com ele mano ele veio que nem um filha da puta agachou pra me mamar yes eu 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 já descobri que a coisa mais feia do jogo é as pessoas subindo a escada quem é esse noia com o vidro que isso cara aperta a backspace valeu filho da puta caraaio caraaio eu voltei ta bom o jogo foi bonzinho cara eu perdi minha doze ta eu perdi a doze nossa é verdade acho que eu não tenho como te dar ela você precisa me dar tudo um banheiro pra fazer cocô ui an bugou bugou que merda foi essa ai o jogo me deu um jumpscare cara sai cachorro do caralho que isso o cachorro tava ajudando mais que tu a matava o cara e tu da uuuh gente eu matei o cachorro mano o Miguel matou o unico cara que tava nos ajudando eu pensei que ele não ia morrer caralho deu logo um tirão eu pensei que ele ia morrer caralho que isso porra metade do estilo foi tua é porque eu só tomei dois provavelmente um foi de outro também caralho oh meu deus o bicho ta com bar uuuh que barulho de novo tem esse ta faltando um rock pra cedum ah filha da puta me tacou logo um barril nao não faça isso ai que filha da puta oh nao que isso não deixou nem o cara fazer umas palavras dele mano ah um dedão um o dedão mecânico aparecer aqui dentro oh shit oh shit ele vai quebrar essa porta? ele vai ele vai eu saio do caminho da porta vou metralhar em um dois três em vai não calma pete o control é você que agacha oxi 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 ai ta porra porra que porra ta vindo mesmo ai ai que porra que merda foi essa oh oh administration oh você abriu a porta ai caralho porra não vai voltar não enfrente seus medos aaaai sai daqui gordão do caralho ai acabou uma bala ai meu deus eu morri mano gente miguel correr acabou de me deixar sozinho de novo iiii vai ter um bicho muito forte oh ah não ó que não é forte ai 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 meu deus eu to carregando eu to preso na porta ai 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 ah meu deus eu volto do inicio da tela velho volto do inicio da tela velho eu acho que eu vou chegar no fim da fase vai ser mais fácil do que tu chegar até onde eu to não eu vou chegar antes meu deus o fogo de novo eu morri de novo com esse fogo como é que você passou aqui na moral que tu morreu juro no mesmo lugar você consegue passar eu ta com 60 de viva você consegue você consegue você consegue eu não consigo quando eu digo beck eu digo maconha sai dai sai que isso uma caixa veio girando muito acabou a tela pode ir acabou a tela acabou a tela nossa que filha da puta cara que filha da puta eu ia te matar e eu não pensei que tu seria capaz do inverso eu fiquei com medo de não de não ser o fim da fase ai sacura sacura nasce conani cura conani mostra petalas caem por onde cê passa tá esquecendo se você tem que dançar sacura sacura nasce conani cura conani mostra petalas caem por onde cê passa tá esquecendo